Ainda estou no comecinho dela, provavelmente vou usar em algum momento a campanha, mas falta que o cara perdeu, mas ainda sobrou ter uma pena atacar outra cidade. Só que ao invés de eu fazer os anéis do caos escravizarem orcs, que é o jeito que eles fazem no Warhammer, eu vou fazer eles escravizarem kobolds no meu mundo. Acho que Goblin é muito merda, é kobold mais legal. Eu também achei umas miniaturas muito bonitinhas de kobold no tabletop. Será que tem um morteiro? Pode ser que tenha. Infelizmente tem as miniaturas do Warhammer 3. A Itara será minha! Vamos para cá O Kairos que espere um pouco aí que eu estou ocupado Vem para cá Vem para cá Vem para cá acampando Peguei já, eu estou com o bônus dos nove libros Manfredo Vem para cá Vem para cá Seu Madruga vem para cá Krell Krell você vai vir para Zarnagrund Krell Vem para cá Vem para cá Ascendante Neferata Vem para cá Cidade dos Anões, só exércitos Vem para cá 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 Agora, o seu é o poder que eu sigo. Mais uma vez, vamos descobrir palavras novas. Sinistro. Não tem nada a ver o que eu falar. Esmagador do sinistro. Derrotou o crag e o sinistro. Essência física e mágica, mais 5% para o exército. Quem deseja o beijo rosto? Eu vou fazer uma chance com o demônio aqui. Parece bem forte. Você pode colocar... Redução da perda de vigor? Pode ser. Assistindo Genevieve permanecer orgulhosa e elegante em qualquer situação. Melhora a moral de qualquer um. Redução da perda de vigor menos 10% para todas as unidades do exército. Asrag. Vamos colocar para você Glória para Nagashi. Esse daqui. Quem falta? Você Asrag. E como eu falei, vamos mandar você ali para onde está o exército. O cara aqui azul. Que o cara está causando ali. Eu mando você aqui para cá, porque ainda não vai aparecer o negócio para defender todas as localizações ao mesmo tempo. Traga-me a carne para o exército. Essa vai demorar um pouquinho mais. Cadê aquele exército da árvore? Traga-me a carne para o exército. Vira um full stack do meu lado. Só de ogro. Ogres, meu lord. Tempo. 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 O sabedurado. Tempo. 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 Isso é muito importante. Este é o meu corso. Horsely Chines. Horsely Chines. O que? Você me leva para um Wazak? O que você quer? Estou pronto. Tudo está morto. Tudo está morto. Eu acho que o mod de necromancia que tem na oficina já tem. Pelo menos homens lagartos. Dinossauros acho que não. Mas homens lagartos acho que tem. Morto vivo. Posso checar aqui na passagem de turno. O problema é que aquele mod aqui não é compatível com muita coisa, mas ele coloca muita unidade morto vivo no jogo. Eu até estava esperando que ele fosse compatível com esse mod do Nagashi para ficar com uma campanha bem foderástica. Já que estamos atacando o mundo inteiro seria legal ter o mundo inteiro de esqueletinho. Mas o cara não fez nada até agora. Mas o cara não fez nada até agora. Tem dinossauro? Então. Eu vou olhar aqui só para lembrar o que tem porque faz tempo que eu testei esse mod também. Acabou meu dinheiro. Deixe-me ver. Enquanto passo o turno. Se eu conseguir, né? Opa, é. O Kair já não deixa. Ainda bem que eu não fiquei lá, né? Se eu tivesse ficado ali, eu tinha tomado agora. Necromancy. Ah, é. Tem dinossauro mesmo. É a primeira foto, inclusive. Opa, o que é aqui? Quer paz? Balthazar Gelt. Vai para a igreja. Como dizia Peter Parker. Tem dinossauro. Tem... Hidra, esqueleto. Amutra, esqueleto. Dragão, esqueleto. O que você quer aqui? Urzeg declara guerra. Ok. Eu ia declarar guerra em você, mas não agora, né? Mas tá bom. Namuto, esqueleto. Guerreiro do caos, esqueleto. Como é que é o nome daquele bichão lá dos lagartos? Saúdo pavoroso, esqueleto. Tem aqui também. Tem muita coisa aí. Tem muita coisa aí. Tem muita coisa aqui. Evocou Amutra. E quem é esse demônio bonitão? Invocou Vlad Von Karas tem para sua legião, nascendo em Castelo do Gakenhof, capacidade do exército mais 1, capacidade de pesquisa menos 15% e capacidade de acrutamento global mais 1. Bebedores de sangue, essa lâmina maldiçoada bebe do sangue da sua vítima, restaurando o vigor e a força daquele que vai abrandir. Renda dos spoilers por causa da batalha é mais 10%, corrupção vampírica é mais 5% na província local, custo de acrutamento é menos 10% para o próprio exército, ataque corpo a corpo mais 5%, possibilita ataque de magia, força da arma mais 10%, habilidade de passivo é bebe sangue. O anel dos Karstein, o anel ancestral com uma gema profunda, uma clareza sanguinária que foi presenteada para os Von Karstein na desmorte. Chance de sucesso das ações de heróis e inimigos, menos 10%, tempo de recuperação de ferimentos, menos 3%, taxa de reposição de baixa, mais 3% para todas as unidades do exército, defesa corpo a corpo, mais 5%, resistência global, 20% e habilidade do anel dos Von Karstein. Ok. Bom, vamos pegar o Gakenhof, né, antes que alguém pegue. Põe antes! Poderá se eu ter o meu mar aqui que o negócio deu até sede, veja, eu tento pular. Senhor da noite Senhor da noite Vlad Volcarstein Para inventar o Vlad, ele só se ficar um tempo sem beber água A voz já está igual a dele Caralho, 44 pontos para colocar Socorro, meu Deus do céu Eu vou ficar até amanhã colocando pontos Vamos lá, magia Esse aqui, esse daqui Rebanho da Perdição Evasão Sopro da Morte Derramenta, reservas, canalizador Invocar Manticura Porque sim Dança Macabra Mestre Feitiço de Vampiro Embora você só tem dois do que está listado aqui Se eu não tenho Maldição dos Anos Aura de Majestade Negra Resistência a Projéteis Chance de contrato de magia maior Nuvem de Terror Nuvem de Terror Vlad se lança a batalha envolta em um miasma sombrio e poderoso Mais rápido do que os mortais podem ver Alcança de movimento em campanha mais 10% Velocidade mais 15% Atributo Caminhante Aliança da Desmorte Vlad compartilha sua imortalidade aberrante com seus aliados íntimos Espalhando assim seu legado eternamente Ganha de experiência por turno para a unidade de mais 230 para a província local E mais 150 para todos os exércitos da facção Aura Mais uma palavra Vamos lá Eu sei que está uma música do System com essa bagagem aqui Que é Max Marie's Question Fascinante Aura Fascinante O Senhor dos Volkars tem Exala Um ar sensacional De distração Dando Hum Pera, não entendi nada De Leroy ou Demokar Tá dando uma pausa Antes para todos Melhor aqui a Aura da Dark Grandeur Que dá penalidade Para a mira do inimigo E aumenta a área de efeito E reativação Mais 33% Para Mestre de Encantamento Aqui Para Buffar Não tem esses carinhas aqui Mas se aparece é porque eu devo ter E tem até coisa nova aqui Então com certeza eu devo ter Primeiro botar a Tormenta da Noite Aqui Venho meus servos em forma da noite Temos uma tarefa grandiosa a cumprir Habilidade de Tormenta da Noite Para acertar unidades voadoras Força monstruosa Habilidade aperfeiçoada ao longo dos séculos Força temperada pelo sangue Possibiliza ataques despedaçadores Dano da arma mais 5 E força da arma mais 10% Para o próprio exército Tropas imortais Os vivos não tem lugar entre os mortos E deixam um dilema interessante Para aqueles que se chamam de vivos Relações diplomáticas menos 40 Com o império Mais 15% de alcance Para os servos de De besta e de espingarda Mais 15% de dano de projéteis Para eles também Agora Vamos colocar Um pouco de habilidades de combate Para você E aqui Eu vou bufar algumas tropas Só não sei o que ainda Eu vou bufar o calor sangrento Que provavelmente eu vou usar eles E acho que eu vou bufar A galera de projéte aqui Para pegar os pingardeiros Aí eu vou instigação mágica Põe esse aqui Pra gente ganhar bônus Para a galera da Silvânia E... Reanimada desmorte Por último Aqui Ufa Ela já aponta Aí vai o jogo crash e eu tenho que botar tudo de novo Vamos dar uma segurada aqui Neferata Pra proteger a região Até que a gente consiga fortificá-la um pouquinho Vamos ver a tecnologia do Vlad Isabela se junta a facção Ah, rapaz! Meu casal? Meu casal está junto? Então tá bom Vamos nessa aí primeiro Você não tem aliados, só inimigos, né? Então toma mais um Reserva Eles Para o necromancer Arcan de Black Arcan de Black Arcan de Black Cara, eu vou passar essa região Para Mussilon As águas sagradas aqui Eu não sei se nós fomos mortos. O que? A Doom Legion? Quem é a Doom Legion? Ah, Scars aqui. É, o Musilão não está aparecendo. Eles estão sem cidade, e eu não preciso fazer cidade para eles. Esse cara vai morrer, aí é foda, né? O que? Abre o Libre Mortis. Não, eu não tenho visão do Noctilis ainda, mano. Foi atrás dele. Por quê? Como que é o nome do lugar aqui? As Águas Sagradas. Master, vou deixar com eles. Façam o que quiser. Sim, você será recompensado. Ha! Equasok! Hum... Difícil você diz, hein? Hum... Difícil você diz, hein? Aguenta que já lutamos então. Nagashi? Agora não é aquele momento. Se você alcançar ele em marcha... Não, não. A gente poderia tentar destruir o exército do Kairos. A gente poderia tentar destruir o exército do Kairos. A verdadeira do Kairos. A verdadeira do Kairos. A verdadeira do Kairos. A verdadeira do Kairos. Agora vai ser só batalhas alegais aqui. Sabe como é que é, né gente? É, talvez nem precise de tanto esforço. Já que dá para dar vitória automático. O problema é que está passando a cidade e não está acampando depois. O problema é que está passando a cidade e não está acampando depois. O problema é que está passando a cidade e não está acampando depois. Aí eu perco... Mó galera. Find my heart. Address me as your highness. Arise, my legions. Arise! Arise, my legions. Arise! Nós somos os looters esta vez. Um dos seus inimigos. Os mundos se juntam. Caraca, velho. O Grizzles, ele destruiu o Kugaf de uma forma, né? Que o cara está passando mal até agora, velho. Você entendeu o que está acontecendo, né? Atropelou com gosto. Torre do Dente Sangrento. Vorag Dente Sangrento foi o primeiro dos Reis Carniçais. E suas torres destruídas exalam magia vampírica em seu estado mais bruto e animalesco. Renda gerada mais 300, corrupção vampírica mais 5, manutenção menos 15% para Carniçais da cripta e horrores da cripta, e mais 10% de força da arma para eles, além de dois Carniçais da cripta e um Terrorgeist na guarnição. Tudo morre. Tudo morre. Dois full stack dos caras aqui. Dois full stack dos caras aqui. É, disponível. É essa daqui,牛ard da disciplina. Se não tem feitiço, pode tirar isso. Será que o Krell aguenta? O Krell está potente assim? Ah, os caras estão machucados. Krell sola. Próximo dia a gente ataca. Próximo dia a gente ataca. Você chegou tarde, amigo. Eu estou ouvindo. Curta-me o meu psíquio. Aqui vamos colocar... Aumentar o tempo de reforço desse cara. Aumentar o tempo de reforço desse cara. Aumentar o tempo de reforço desse cara. Provocar. Não há nada mais divertido que despertar a ira do oponente antes mesmo da luta começar. Um debuff para o inimigo aí. Não, acho que não. Porque o morto vai derreter depende da liderança dele. Se ele é inabalável, é luta retinho. Continua igual. Um debuff para o inimigo. Um debuff para o inimigo. Um debuff para mim. Que tipo de inimigo aqui? Que tipo de inimigo que ele quero. Avação. Você procura os monstros do Morte. Próximo eu vou ser all-powerful. Um rei do Nehecarra. Nehecarra é Help. Esse é o inimigo eu que estou falando. Um rei do Nehecarra. O Nehecarra será meu! Abraça essa terra! Atreve-se! Preciso! Sozinho do deserto do caos do sul ali, ai eu vou atras do Noctilius Inclusive eu poderia mandar um herói pra la Son of Nehikara O recrutamento global está bem interditado No momento vai dar pra fazer muita coisa Quem tenta? Nós estamos em acordo. Destrua os inimigos! Destrua eles! Obliterate! Lácteus vem! Essa árvore está aqui só para me sacanear mesmo. Malus, Lâmina Escura está vivo com sua Lâmina Escura? Ah não! Os grandes deuses de Drukki. Impossível! Eu tinha esquecido de você, Michel Temer. Vamos ver se eles vêm também para o campo aberto? Que tal? Destrua eles para o nosso necrótico! 10 mil cérebro! 15 mil D업endo para o Lâmina Escura 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil A essência física é 10% para todos os carniçais e unidades de zumbi. Pode ser interessante. O zumbi está nervoso com todas as tecnologias que a gente já fez. Estão saindo todos da tomba. Para Khar e Khar, o mais. A escuridão vem. A escuridão vem. A escuridão vem. Honorable antes da glória. Sim... 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 3 mil pela paz Rafael, obrigado pelo foco, seja bem-vindo 3 mil pela paz FPS Porra, o Hoth morreu, aí é foda. O Império foi confederado pela Ordem Dourada agora que eu vi. Arkham... Vamos para... Acar, né? Acredito, é o meu ordem. Leiton, não! O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Os soberanos de Zarduk se foram. Pronto, eu vou ser tão poderoso. O que é isso? Bates e pomeões, se juntem. Eles vão servir. Nagashi, o Kairos ta aqui ainda? Ai Kairos, Kairos, Kairos Por que faz isso Kairos? É apenas uma galinha? Olha ele não ia lutar né, mas já que o cara ta em marcha Sei que ele não vai conseguir fugir E pô, é um grande demônio contra um grande necromancer que odeia demônios Acho que é justo ele bater nele, vamos lá Vamos brincar um pouquinho Vamos lá Kairos Tenha esse destino, vamos ver o que destino aguarda você aqui agora Acho que meu morgacho vai bater nele tranquilamente só Rapaz que medo é esse velho, ta tão longe por que? Assim não é como se eu tivesse uma piramide gigantesca em algum lugar aqui só esperando pra te acertar né velho Tipo ali em cima ali sabe? Não é como se ela fosse fazer assim alguma coisa né piramide Mostra pra gente ai Acho que não né, de boa pô Os caras ta assitado pra que? Não é como se ela fosse fazer assim Tô 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 Por que tu ganhou isso em uma pirâmide porque ela está voando? Cara, ela está voando porque essa pirâmide ia do Nagashi, então ela vai onde ele vai. Agora, depois que a gente fez o ritual que deixa ela no potencial máximo dela, ela vai seguir você para onde você for. No caso do Nagashi, os outros exércitos não tem isso, mas no exército dele é isso ai cara. Se você tivesse uma pirâmide gigantesca, que boa, você não levaria para outro lugar? Eu levaria. Nossa, o tanto de projeto que eu estou tomando. Socorro deuses, eu estou com duas curas e estou tomando dano ainda. Olha essa belezinha aqui agora. Caralho, é muito ignorante velho. Ainda o Chromaster gostou, está achando um bico ai. Um, vamos lá. Um, vamos lá. Um, vamos lá. Tchau, tchau. Ai, como é gostoso jogar de Nagashi. Você realmente se sente um ser que pode desafiar os deuses do caos? É, muito gostoso. Não tem tanta palavra para definir. O cara é muito foda. Quem ainda luta? Um objeto que a gente estava esquecendo aqui. Muito bom. Já que o Fotoel estava praticamente lutando do lado dele, elas nem tomaram dano. Então o Takuro estava jogando no chão. Quase seis. Tá, vamos pegar a reposição aqui. Ensalva o nosso forvo ali que apanhou um pouquinho. Os Zabutx. Isso aqui é a caravana, né? É, comboio. Tem que matar aqui do outro lado do mundo. O que você quer? Move! Segura aí que eu já vou. Eu vou alone. Eu vou impreciação. Em noite. É, eu não consigo atacar ali agora que o exército está machucado aqui, velho. Dá uma segurada aí. Vem, impreciação. Meu dinheirinho está caindo, hein? Meu dinheirinho. Assim, eu sou o antigo Alphur. É, Krell. Temos uma briga de respeito com você aqui agora. Se você conseguir ganhar isso aqui, Krell, aí eu vou acreditar que o exército está forte mesmo. Aí não será fácil. Declarar a guerra em Zarnagrund, a cidade mais bem defendida do universo Warhammer. Vamos ver. Pode colocar para vocês. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Se eu adoraria construir torre, né? Mas eles não vão deixar. Então a gente vai ter que botar a cara tapa aqui mesmo e ir para cima. A parte boa. Não tem nenhum daqueles morteiros para atacar a gente. Mas também não estou vendo nenhuma habilidade de exército que vai jogar morteiros na gente aqui do lado deles. Então acho que nesse ponto a gente está de boa. A menos que... É, não está falando que ele tem nada aqui. Então vamos lá. Infelizmente o Gort e o Krell não tem modelo, né? Mas ele é o senhor de Zarnagrund. É ok. Vou ter que mandar alguém para ajudar a brigar ali. Mas eu tenho muito que derrubar esses morteiros rápidos, velho. Vou ter que deixar a galera aqui no meio já. Porque foi difícil passar ali com ela, velho. E eu tenho que deixar a galera aqui mais protegida, velho. Desses canhão. Assim a gente só desperdiça a munição até acertar a gente. Que é bem melhor, né? Então a gente bombardeia eles aqui com a artilharia. Depende de onde eles colocarem também, né? Vamos ver. O melhor ante grande é esses cavaleiros sangrentos aqui. Se o estouro viesse neles... Tá acertando a parede aqui. Isso é bom. Um deles. O melhor ante grande é esse tiro do inferno, né? Um passo. Perfeito. Ali é o ponto para dar tempo de eu fazer o resto das coisas. Vamos lá. Quase. Queimara rápida isso daí, galera. Vamos, 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 vamos. Se o estouro vier para cá é bom para a gente. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos pegar com muitos cavalos? Os touro estão vindo? Nesse caso... A forteza, forteza! Vem a toro! Vem a toro! Vem a toro! Vem a toro! Perfeito, pancada nele, vambora. Vamos para outro ponto lá atrás agora. Se vocês perderem para o tourinho mesmo, vocês estão muito grandes e não lutando isso, aí realmente é uma vergonha. Não, não é possível, gente. Como vocês perdem tanto para ele assim, velho? Gente... Aí me quebrou. O bicho não tem nem a tigre, ele consegue arrebentar aquela lá ali. Isso eu fiquei surpreso. Não é essa retaliação corpo a corpo, porque meu, está em 3 ainda. Não pode ser isso. Para de atirar essa galera aí. Eu estou muito machucado já. Claramente você está roubando o rapaz aqui, velho. Então você. Eu não estou um, não sei. Eu estou e para os cintureiros. Flumbo! Em toda a minha busca. Em toda a minha busca. Em toda a sua busca. Aí a gente vai trazer a galera Que bom que tá umas 3 gastando projétil ali Mas não é não, uns 4 canhões Boa noite Boa noite O que é isso? Vou pegar esses Nightfall Cadai aqui que eu acho que deve ser mais fácil que o Turo Com certeza é 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 mais fácil que o Turo Foi quase toda a munição Só para conseguir dar toda essa volta olímpica na cidade Ai que boa, a gente vai destruir a torre level 4 Para poder atacar a gente ali, as duas torres level 4 Então valeu a pena total Agora você viu as torres atrapalhar aqui Mas isso vai dar, vamos ver Coeli, vamos ver Tem essa torre que está tirando molede de canhão masachما O que é isso? A gente vai se mover logo ai gente. Preciso muito pegar essas torres logo. Sai, 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 sai. O primeiro que o Canto está caído. O primeiro que o Canto está caído. O Canto está caído. Pelo Canto, o Canto está caído. Ele está caído com o Canto. Ainda só o Real Gamera tem a unidade com vários. A Unidade com vários. O que vem da Norsk. Glutton! 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 Lutton é braguíssimo. Até o arqueiro dele é tanque. Ele é antigrande atorviso. Glutton! Glutton é tanque, é bom na distância e é antigrande. É tipo uma guarda-marinha dos Elfos Nobres melhorada! Eu só quero pegar essa torre Depois que eu pegar a torre, aí foda-se A gente vai um quadro pra todo mundo Só isso que eu preciso agora Duas torres level 4 não dá Só mais um pouquinho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Rápido, a gente tá tomando tiro Muito bem galera, missão cumprida Pode sair fora Ajudaram pra caralho Eu vou pegar esse portão aqui pra não precisar quebrar o portão Chega aí todo mundo Eu! Nós temos que ter plato! Pelo tempo, nosso reto! Pessoal que eles tinham mesmo. Achei, não vai pegar até em. O cara já apareceu pra dar bala aqui de novo. O cara é uma infantaria chato neudo roubada. Dê-nos, cara! Com haste! Fale rapidamente! Vamos lá! Vai, 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 vai! Beleza, sai fora! Nossa, velho! Se esconde, se esconde! Se organizem. Não tem mais artilharia. No máximo vai ter uma magia, mas esse cara aqui é feiticeiro level baixo. Esse aqui no máximo ele tem crânio. Ele é inflamejante. Pode sair fora, velho. Precisa morrer se ficar aqui. É porque eles estão tão fracos, né, velho? Cavalaria, em teoria, é a unidade que tava mais rápido antes de general e herói. Mas ainda assim tem pouquíssimos ali. O que ele tem uma humanidade que estava esclarecido. Ele vai dentro de novo, então vai diante. Mas ainda assim tem pouquíssimos ali. Se escondeu, voca uma fama. Elas-el. Ele vai gerar! O que é isso? Ah, e fio, meus amiguinhos. Ah, apanhou mais que eu gostaria, amigo, apanhou demais, que isso... Ah, e fio, meus amiguinhos. 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 Prepara. Prepara que vão ter que derrubar os tour agora. Ah, e fio, meus amiguinhos. 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 Ainda não vai me derrubar! O céu me apetece em mim. Ainda não vai me derrubar! os caras, testor aqui não é para fugir não hein, não deixa tem muita gente, mas se matar os projétil o resto vai de boa o problema é ficar tomando tiro, já que a gente não é muito rápido o lado todo fugindo, acredito sério mesmo sai daqui seu gado de politico peraí, chegou um bucentauro aqui agora se aparecer alguém nessa curva aqui vai tomar, hein vamos avançando com essa galera aqui É isso aí. Troca. Tirar a galera que tá machucada, né? E aí, você vai descer ou ficar brincando de atirar daí de cima, amigo? Asafu... Quem desafiará o Krell? Mas ainda tem um projeto aqui de glaive de fogo aí. Operário Orc, esses aí não tem muita chance não. Percebem! Muitos mortos! Asafu... Asafu... Mandaram os escravos agora, vamo lá. Agora ele dá um zoom melhor, mas a ponte de cima não deixa. As operários passaram ali em cima. Eita! Da onde veio isso, gente? Caralho! Os caras surgiram aqui, mano. Como assim? Eu tava olhando de boa e apareceu um cara... Nossa, o cara foi... Vai morrer todo mundo ali. Tem nem o que fazer. Tinha um cara morrendo fazendo uma curvinha ali. E a anão não é rápido assim não, velho. F total e absoluto aqui nessa galera. E aí foi foda. Bom, vai onde vocês... Pra cá. Onde vocês pra cá. Vocês vêm pra cá. Vamos pegar o projétil. Não para, velho. Onde vocês vão parar você me ferram. Vocês que ficam a pararem você... O Gromazza está atrás! É operário, mas são operários orcas, deixei parrudo. Não é igual esquivar em escravo fuleiro não Olha, os caras brotando do nada O bicho nem tem spray tar Não é igual a pena Que ferro agora Oh, meu Deus! Tudo é caos! Correio! Beleza, Correio! Vamo ver o que que dá. Tá, Smurderabate. Que que tá vindo por trás aqui, velho. Tá vindo por trás aqui, velho. Vamo ver o que dá. Vamo ver o que dá. Vamo ver o que dá. Defendam esse ponto com a vida de vocês Literalmente Porque Se os caras estão sumindo do mapa como se fosse ninja É difícil saber de onde vai vir tropa Esse aqui já desistiram Vamos operar o orca ali tentando voltar Mas deixa eles virem Mas foi uma pancadaria sinistra Ele tá vindo nos operar aí Deixa virem, a gente não vai atrás não Tremble before me Concordes Aqui, aqui, aqui Dos centauros Vamos ajudar o Krell aqui Vamos pegar essa Lord Infernal aqui agora Vamos ver se você tem que flanquear eles Boa Volta aqui O Krell vem pra cá O Krell vem pra cá Bom, estão mamando Vamos pegar esse grupo de operários que está aqui Não para de aparecer gente Tem que parar, né? Esse aqui é preocupante Aquele ali é preocupante Que ferro todo que vocês param de andar por nada Caramba, manda você tacar o arqueiro Olha lá gente, o arqueiro Nossa, imagina se ele atirar na gente, que problema que seria Caramba Criava uma coisa, manda ele tacar o arqueiro e também está olhando Mais uma vez, pararam de novo Meu Deus Da guarda da perdição vocês não ganham ainda, inferno Esse bicho aqui é um demônio no exército Olha o abraço chegando Ah, não teve abraço Mais operários Por que vocês param de atacar, inferno? Caralho, vocês não estão em modo guarda, é só bater Agora vai ter abraço Agora vai ter abraço Olha o abraço, olha o abraço Abração Olha o abraço Curte Curte Krell Derrotou os Arnagrum de sozinho Quem diria em Tem um abraço 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 E não tem um abraço 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 E a cabeça Tem um abraço Encerrando, oh Como não tem um abraço Tem um abraço Tem um abraço Vai ser colocado Esse duke aqui Eu vou aceitar a paz dele por hora Se bem que não Eu dei de ideia Seu Madruga Vem vindo pra cá O rei move E o rei é o rei Esclavo Minha linda não vai permitir A gente ainda está repondo Próximo turno dá pra atacar Não quero ter coisas mais machucadas que vai dar ruim Seja poderoso O que você quiser Seja poderoso Seja poderoso Agora começou a aparecer umas unidades de mucilão Esse daqui pelo menos É zumbi, mas é o zumbi de mucilão Seja poderoso Pega o mecanismo morto pra fechar o carruagem negra Não, esquece Carruagem negra é muito style Adoro essa unidade A gente pode tirar um desse daqui E põe o mecanismo morto Aí fica praticamente as quatro carruagens aí Menos a de cadáveres Porque ela é praticamente igual a essa daqui Traga mais Obliterate Obliterate Eu vou salvar Isso daí Eu vou salvar Eu vou salvar Eu não vou ter força pra continuar atacando vocês mesmo Essa é a minha grande fortuna E aí E aí cadê cadê você Esta noite Esta noite Sirenas é só um turno E dá pra recrutar Andrivor Podia ser zumbi né Uh, agora eu tenho cadáveres inchados Hehehe Cadáveres inchados são muito legais de se utilizar Eu gosto bastante É a unidade mais idiota que existe 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 Mas é muito divertido Eles vão servir É noite Acontece aqui Minha vontade É meu campeonato Vai indo lá para o Noctilus Seguir que eu chamar o Noctilus em vassalo já ajudaria bastante Aquela localização ali é muito difícil de alguém atacar Aquela localização ali é muito difícil de alguém atacar Enquanto para ele Ele consegue atacar todos os lados E aí 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 Nada para construir E aí E aí E aí E aí E aí Então eu acho que é isso né Aparentemente acabou o Agdor Zeg o que é bom Pra gente atacar ele depois E aí 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 Mousselon morreu O Gaffe morreu O Gaffe morreu Menina do Ferro Negro Subcerco Batas e Wurls, gather! Traga-me algum desafio Sai daqui cara chato do caralho Pronto, eu vou ser todo poderoso Sem essas facções de ordem Pelo menos serviço pra você que contratava-se como mercenário Mas nem pra isso elas servem É só pra encher o saco do jogador Amortes Minha dinastia Reino Supremo Levando O cara se chama Você não é ele Vamos ver que horrores eu tô gostando de catar aí Até aqui Vou deixar a máquina controlada Se bem que se eu deixar ela controlada Eu vou perder minhas unidades Melhor não Deixa que eu controlo Falta trabalho pra recrutar as unidades ali pra perder Foda Ok Ok Bom É o clássico do design de batalha Colocar um dos lagartos né Tem muita surpresa quanto a isso Vamos atacar desse cantinho aqui Que é o padrão Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar vocês Vai pegar uns arquivos lá Vamos atacar Anda só um totózinho pra frente Sim 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 Tom Minha luch A prima Eu não vou que você quebrar Vou colocar um esqueleto em cima desse trabucco aqui Para desabilitar ele Caralho, paladinho Caralho, paladinho Apoio 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 Calma aí que eu quero ver os horrores que eu chamei aqui Tá, olha essa belezinha aqui, olha Eita, o bicho tem quatro braços Eita, olha que belezinha Que mais que eu tenho aqui Esse aqui, qual que é o nome desse? Os espíritos selvagens Parece meio que um zumbizinho Só que é mais fantasma E eu acho que deles eu só peguei isso Ok Gostei dos modelinhos Gostei dos modelos Gostei dos modelos O que é isso? O que é isso? Necromântico! O que é isso? 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 Eu não sei se ele estava aqui Ainda que você pegou Aí é Cadê meus bichos bonitos? Quero vocês participando aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que acontece o terror? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aja magra essa turma de magia aqui, tem muita. Dá volta aqui, que apareciam as cavalarias agora aí. Vai pegar aquela catapulta ali. Apareceu outra cavalaria aqui, socorro. Socorro! Parece ser invocação de esqueletinhos, vai dar pra salvar agora? Toma uma risadinha aí pra ficar... risadinha do boleto aí pra ficar de boa. Nossa, que inferno velho! É muito bom! É maravilhoso! É maravilhoso! Que inferno velho! Essa magia, imagina que ela da aquele efeito de medo, tá ligado? Essa magia, imagina que ela dá aquele efeito de medo, tá ligado? Essa magia imagina que ela dá aquele efeito de medo, tá ligado? Só pra falar risada, né? Pegue o negro! Pegue o negro! Todo mundo! Tem que falar que eu não usei. Mas esses bichos é muito feio, velho. É aquele meme do filme do Homem-Formiga lá. É horrível! Adorei! Que feia velho! Meu chapéu, cara! O bicho ainda... peraí! O bicho ainda na parte das costas dele aqui, ó. Porque no outro é tripa que fica pendurando aqui, né? Que porra é essa, velho? Tem um esqueleto, uma caixa toráxica, uns esqueletos, um rejunte de esqueletos... Parece com uns galhos também, velho. Cara, assim, é horrível, mas é muito foda. Não tem como. Quem tá lutando aqui ainda? Tá lutando do reino? Boa! Muito obrigado pelo resumo de 36 meses, João. Bom, bora pelo apoio, velho. De fato, velho, mexer com bicheiro no Rio de Janeiro deve ser perigosíssimo. Porque, vou dizer pra você, no um ano de teatro que eu fiz, eu interpretei um bicheiro no Rio de Janeiro. E olha, eu já me senti corrompido. Nesse tempo de seis meses que eu fiquei saindo ele, velho. Imagina um bicheiro que é bicheiro real. É foda, é foda. É, o Arcan gostou até. Rachando o bico aí. Parabéns, Zé! Falou. O Arcançou. O Arcançou. O Arcançou. Arreste, minha legenda! Arreste, minha legenda! Destrua-os! Nehekara será minha! Atende-se seus reis, reis! A minha opinião sobre esse assunto eu não posso dizer, João, que eu serei silenciado sobre. Mas tem minhas suspeitas porque até hoje tem bicheiro, velho. Mas se eu disser, vai aparecer aqui a Polícia Federal na minha porta. Ahahah! Traga-o para mim! Adeus Teclas Poderia deixar com os piratas Sartoz aqui, não tem problema não É uma cidade boa para eles ganharem dinheiro E aí, Erluel, boa noite, tudo bem? Bicheiro no Rio foi a primeira profissão ilícita do Rio, os caras são lendas lá agora Às vezes os miliciários e tal Rio de Janeiro é um país a par, em alguns aspectos Depois que você vê o ministro da defesa entrando em favela Que nem a polícia entra E o cara entra de boa É outro país, o cara tenta negociar com outro país ali dentro Eu vou pegar o trono de Sigmar esta noite Confundiu os ministros O exército está machucado para brigar com o cara lá ainda Marcha Tristeza Ah, com certeza Eu estou falando Rio inteiro, estou falando zonas específicas do Rio É um prazer Pertura Eu vou ser todo poderoso A gente vai mais cavalareia desse exército aqui né E o cara nem veio pra cá né Eu recrutei um monte de lixeira achando que ele ia vir E o cara nem veio O exército da noite do caso tava aqui Nesse caso Tchau pra vocês Tchau pra você Eu tô achando que o gringor bateu nele mesmo Foi um desse que a gente perdeu Acho que eu vou pegar o Necro Sphinx também As catapultas eu perdi né E que mais Foi um antigrande da guarda de Naga Xar Ah não o cara tava aqui Ah não o cara vai pegar as Arnagruna de volta Nem viu o cara, ele tô cegão É o sono Hakan Faz tempo que não tem um Zang cego até né Isso foi nosso Você não tem poder sobre mim Dois heróis lendários e um príncipe demônio A gente existe O outro com o Luthor Minha maldade não é uma maldade Eu confio A morte está na porta Eu perdi nada ainda Dá licença Aí agora a gente coloca aqui Ameitar o esporte pós-batalha Eu ouço vozes Eu ouço vozes Eu ouço vozes Só tem um negócio que eu não li aqui Cadê? Atributos Esse Vitória contra Tzint Por enquanto, mas apenas por enquanto O mundo permanecerá igual Contudo, o grande conspirador Nunca vai parar de tramar Esquemas inescrupulosos Concurso vitórias sobre Tzint Várias vezes Deverança mais três Voltar contra facções Tzintianas Ok Ok Não foi nunca Em dúvida Bem-vindo pra cá Feirata Outra É Infelizmente, assim como eu não sei falar francês para falar o nome da cidade da Bretonha Eu não sei falar alemão para falar a cidade da Silvânia O mundo vai morrer em sangue Maravilhoso O Criado de Sorceria concorda O Criado de Sorceria concorda Inclusive eu posso melhorar mais leis do seu exército Tipo eu tenho que colocar esses goblins Goblins raias Pensei que até hoje eu não assisti Goblin Slayer Até hoje eu não peguei pra assistir E eu ainda não consigo terminar a luta do Buda Do Records of Wagnarok Eu sempre durmo Mano é muito flashback naquele anime Não dá É muito flashback essa desgraça Não, é flashback É inevitável, cara. Se você quer assistir esse anime, vai ter flashback Não tem jeito Assim, alguns são bem legais, mas é que, meu, cansa, né? Você tá lá mais empolgado na luta e do lado tem um flashback pro cara tirar o poder do cu Vai ser, ah, mano, na moral, cansei, vou dormir Vai ser feito Agora vamos Agora vamos Opa, ela começou a montar exército aqui Ai, esse visual, cara, que foda Agora Sempre bom Tira essa galera aqui, já deu Tira essa galera aqui, já deu O que? É tanta unidade que tem nessa facção que eu fico até confuso, gente O que que eu vou fazer de exército, né? De tanta unidade que tem Mas você já deve ter percebido que eu fico perdidinho Um monte de cada aí, é foda O que que é isso aqui? Ah, é um negócio pra bufar os vampiros, não é muito bom esse marco Vou fazer, né? Vou fazer o negócio de crescimento primeiro aqui pra ir mais rápido, né? Não tem nada pra construir aqui Enquanto tempo até vou poder vassalizar uma facção de novo Tô com algumas aí na... na mira Tipo esses caras aqui Não, esse cara aqui já tá, né? Ah não, tá de aliada Ah, deixa eu ver se eu pego a visão do Noctilus Que eu já tenho o seu marido vassal Se ele estiver vivo, né? Nem sei se ele tá Se ele estiver vivo, né? Nem sei se ele tá Acho que daqui já foi suficiente pra eu saber se ele tá vivo ou não Ainda não Ainda não O que ele deve saber do paradeiro dele é os elfos Os elfos nobres Ele tá vivo, tá aqui a facção dele Então vou segurar um turno Então vou segurar um turno Minha dinastia Oh! Eton's move O que é de região importante que falta pegar Só falta... Quintex E Quintex fica onde mesmo? Onde que é Quintex? Não lembro onde é Quintex Não lembro onde é Quintex João, onde é a Quintex? É que fez a... A da Morath? Nossa Senhora! Longe pra caralho! Meu Deus do céu! Real, é aqui mesmo! Puta merda, velho! Por que você quer ir lá, Nagashi? Tem nada pra você ir lá não, velho! Ok então! Injusto! Quem veio pra cima da gente? Dois full stacks do império com um senhor lendário, três heróis lendários, um senhor lendário, três... não! Ah não, é só um senhor lendário não, é só um mundo de herói mesmo! De visual único! Cara, não sei se dá, hein! Eu não tenho cavalaria pra tudo isso não, velho! Confesso! Não, vou tentar não! Vou me fuder aqui, velho! Talvez ataque de novo até! Tratado de paz, não haverá paz, amigo! Ah, de boa não tô com pressa mesmo! Ainda mais com esses rituais demorados aí! E aí? O Skelling quer atacar a legião da perdição? Isabela Von Karstein! Isabela chegou, hein! Amor imortal! Vlad iria arriscar qualquer coisa, até mesmo uma servidão eterna sobre um tirano injusto para manter a sua amada Isabela! Ah, ele é tão fofinho! Nações diplomáticas, mais 33 com o império! Defesa por favor, mais 6 para Vlad e Isabela! Isabela entra pra facção, já está aqui! Manutenção mais 33% para Vlad e Isabela! E mais 30% de resistência a projéteis para Vlad e Isabela! Ele é tão fofinho! Meu Deus, 39 pontos! Vamos lá! Crianças da meia-noite, o mal alça voa, ofuscando a lua com suas asas enegrecidas, nos chamando para a dança! Liderança mais 8, ataque corpo a corpo mais 8, para lobos terríveis, morcegos caídos, vãs feras, vãs espíritos e terror espíritos! Na alvorada, eles repousam, espectros noturnos fugindo da luz, sedentes pelo seu sangue! Dando por frente da arma, mais 5 para unidade de lobos terríveis e morcegos caídos no próprio exército! E habilidade passiva, a fome! A fera faminta! A escuridão mora dentro de todos nós, livre para cobiçar e refestelar-se eternamente! E ativação, menos 33% para a folha vermelha e sem violência! Redução da perda de vigor, menos 33% para o próprio exército! Também da noite, igual do Vlad, a gente já leu! Hora do levante! Avante, amigos! Avante! Carne e sangue tem preço, mas o espírito é inestimável! Velocidade mais 30%, habilidade passiva viajante, e os ataques provocam efeito desmorecido que reduz a liderança para lobos terríveis, morcegos caídos, vãs feras, vãs espíritos e terror espíritos! O próprio exército! Corte de sangue! Até na desmorte, toda rainha precisa dos seus servos e damas, né? Mais um de capacidade para vampiros, que eu acho que eu nem tenho! Custo de ação do herói, menos 33% e corrupção vampírica mais 2 na província local! Ok! Agora é só colocar um monte de magia aqui, um monte de coisa de combate... ... ... ... ... ... no discord tem uma área especifica para recomendações de filmes, séries, games ou pode colocar no bate papo mesmo é, tem o... pode colocar no história, literatura, qualquer coisa não tem pra falar não, se for filme histórico mas pode ser no bate papo também, se for só... Tem nada a ver com histórias Ou me manda no privado também, não tem problema não Michel Temer Estracraft Sim, feche as tomas Os espíritos concordam Opa, aumentar a dimensão da área de liderança é bom Sem interesse Nagashi Mas vai ter que dar um pulinho ali, Nagashi Não tem jeito As pessoas precisam de você Minha linha de sangue cai Prontos Prontos Quero ver essa facção ficar monstrona Agora Boge cancelou meu recrutamento do nada Boge cancelou meu recrutamento do nada Minha linha de sangue Minha linha de sangue é você Há um recrutamento do nada Minha linha de sangue Minha linha de sangue Minha linha de sangue Minha linha de sangue Agora Vlad Von Karstein Estranque Próximo turno começamos a tocar o terror aqui O seu é o poder que eu sigo Ainda tem esses anões aqui, né velho Não, o Grudge Bearer faria isso Eu só vou Ainda tem esses anões Isso deveria ser importante O GSD É tudo que eu preciso Move-nos! Just luta com a minha lado Nehekara será minha Nehekara será minha Beleza, estamos quase lá. Faltam só algumas cidades. Eu já mexi, você... Você bateu no cara para mim aí, né? Traga tudo para mim. Apsos e wolves, se juntem. Eu relico a oportunidade. Apenas... Beleza. Vou dar uma olhada. Vamos ver se agora eu consigo visualizar o Noctilus aqui. Olha lá, está ele. E a região não é importante para mim. O que é muito bom. No negócio do despoio, não há nada. O cara era vassalo de... aliado da Morafe e do... Slaanesh. Simplesmente tirei isso dele. Agora você me serve, Noctilus. Nome, no cordilus. Vassalo de sinal. Vassalo de sinal. Vassalo de sinal. Nos estamos no máximo aí de ... exércitos. Estamos bem ocupados pelo mundo todo. E a tendência é piorar, e piorar é muito. Não tem nada para construir, mas foi todo o meu dinheirinho. Submite para mim. 800? Você dá. Amanhã vem. Dá para melhorar alguns que eu fiz? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok. Passamos. Vamos lá. 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 Não sei qual a cidade que o Vlad está Malditinho Posso interromper meu recrutamento, eu vou ficar puto hein Não haverá paz amiguinho ULURN Morreu, o Zeg veio doido Você não é ele! Você não é ele! Para o Necromancer! Para o Necromancer! Encontre os chariots! Para a batalha com o Criador de Deus! Encontre-os! Encontre-os! Minha vencedora! 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 Michel Temer... o cara está aí ainda? Alcançam eles! Todos vão me conhecer e me chorar! Sim? O mundo vai morrer! O Von Karstein! Eu vou ir! Eu vou enslaver o mundo! Sim! O Neferata estava certo! Na real... por que esse aqui não liberou ainda? Ah, nível 25 Pode colocar esse aqui de novo, reduzindo ainda mais a perda de vigor Pau! Fazer mais uma troca aqui Que legal os morceguinhos já que eles estão buffados pra caramba, né? Ah... Hum... 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 Sabia que é melhor pegar esse daqui... E recrutar espectros malditos Porra bicho, eu não sei, hein? Ah, qual é a posição? Pois eu penso Inestimável Pronto Sim, meu senhor Vem em marcha Vem em marcha Vem em marcha Vem em marcha Tem mais nada no caminho aqui Vem em marcha O Nehekara arrependimento das sandas Você está morto Vem em marcha E você só segura aí Vem em marcha 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 Terra dos lobos Level 3 Level 3 Vem em marcha 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 Análise Eu não vou ficar machucado Chiquete Só pega a cidade Vem em marcha 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 Não beconscious Vem em marcha Qual que é o sentido disso, mano? Algum bug bugado aí. Acontece.